Começa com vagas de emprego no Cine Paraíba, são 500 vagas o Washington Luiz, pois não Washington? Tribuna Livre Olá Bruno, muito bem, depois de falarmos aí sobre essa polêmica do jogo do Flamengo contra o Kitsiúma, vamos voltar agora para um assunto que é de fundamental importância, que é a oportunidade de emprego. Estamos chegando no final do mês de julho e você já pode começar a semana e começar o mês de agosto trabalhando. São 543 vagas que estão sendo oferecidas durante esta semana para várias áreas e você terá oportunidade. Ao vivo nós vamos conversar com a Elisângela Leal para sabermos dessas vagas, a quem você deve procurar, como deve fazer. Elisângela, muito bom dia, obrigado por nos receber. Essas vagas estão distribuídas em vários setores, principalmente na construção civil. Sim, Walsh, bom dia, bom dia Bruno, bom dia a todos que estão nos assistindo pela TV Arapuã. O Cine hoje oferta 543 vagas destinadas às pessoas que desejam se inserir no mercado de trabalho. Destacamos 40 vagas para carpinteiro, 30 para armador, 15 para consultor de vendas e 10 para frentista. Agora, essas vagas, pessoas que além dessas que você já citou, o que deve fazer quem está em casa agora está desempregado? Os interessados podem acessar o painel da empregabilidade no endereço eletrônico joampessoa.pb.gov.br que em tempo real mostrará o perfil do candidato e as vagas ofertadas. E assim, vim ao Cine, João Pessoa, munidos de carteira de trabalho, CPF, RG, comprovante de residência, para realizar o seu cadastro e, quem sabe, receber a sua carta de encaminhamento para entrevista do seu futuro emprego. Ô, Elisângela, alguma dessas vagas exige o currículo, a não ser essas que você citou? O currículo aqui, a gente faz, a gente auxilia na elaboração do currículo. Nossos colaboradores estão preparados para auxiliar. Então, chegou a oportunidade da semana, né? Com certeza. Aqueles interessados, vem ao Cine, João Pessoa, que se encontra na rua João Suassuna, número 49, Varadouros, aqui no centro histórico da nossa capital. Vicente, muito obrigado. Nada, eu que agradeço. Então, está aí, Bruno, a grande oportunidade que as pessoas têm. Primeiro, tem que se preocupar na qualificação, ter uma profissão qualificada, que é quando existem essas vagas patrocinadas pelo Cine, você possa ter a certeza que vai estar contribuindo com a sua família e com você mesmo. Então, qualificação é a palavra. E agora, se você está precisando, procura o Cine, procura o banheiro da empregabilidade e que você terá essas vagas disponíveis nesta segunda-feira. Ao vivo, Washington Luiz. no programa Tribuna Livre, é com você. Obrigado, Washington Luiz. Obrigado, Washington. Manda já mais abraços para os amigos que estão acompanhando. Muita gente mandando mensagem, pedindo alô, pedindo abraço. Quero mandar um abraço. A gente vai...